Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff com pré-agenda nesta sexta-feira em Alagoas. Ela vai participar da inauguração de uma fábrica de PVC. Vamos ao vivo a Marechal Deodoro, município onde a fábrica foi construída. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Bom dia, Paulo. Bom dia, Malu. A presidenta Dilma Rousseff chega aqui no Polo Petroquímico da Braskem, Marechal Deodoro, cidade que fica a 28 quilômetros de Maceió, daqui a pouco, por volta das 11 horas da manhã. Mas antes de inaugurar a nova unidade do Polo Petroquímico, a presidenta Dilma Rousseff visita a área onde é produzido o PVC. A Braskem é uma das maiores produtoras de plástico do mundo. Com a inauguração desta nova unidade pela presidenta Dilma Rousseff, o Polo Petroquímico da Braskem aqui em Marechal Deodoro passa a produzir, por ano, 460 mil toneladas de PVC. Com isso, o Polo Petroquímico da Braskem aqui em Marechal Deodoro passa a ser o maior produtor de PVC da América Latina. Voltamos com você no estúdio, Malu. Obrigada, Paulo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff a Marechal Deodoro para a inauguração da fábrica de PVC. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música Música